E aí, Nesseguidele, o que você achou? Show de bola. Lindo, né? Não é lindo, né? Maravilhoso realizar esse sonho. Ai, que delícia. Pois é. Ai, ai, vamos de receita? Vamos, receitinha facinho, rapidinha, vá, pituit. Tem que dar continuidade no programa, né? Mostramos aqui o quartinho. Tá chegando fotos de bebês que a gente tá sorteando aqui kits dos nossos patrocinadores. Quero agradecer mais uma vez a Sofair, né, com as tintas. Quero agradecer a Tiquititos, agradecer a Johnson's, a Itamaraty, Angels Decor, Frutela, Mili. Gente, muito obrigada a todos vocês, viu? Parceiraços mesmo na realização desse projeto. Bom, vamos de receita. Receita fácil pra essa sexta-feira. Dá tempo de você fazer ainda hoje, o seu cafezinho da tarde com esse bolinho de fubá com goiabada. Olha, ó, os ingredientes, ó. Conta pra gente, Nil. Três ovos, duas xícaras de chá de fubá, meia xícara de óleo, duas xícaras de chá de açúcar refinado. Eu prefiro esse, fica mais suave, um pouquinho, mais leve. Três colheres de sopa rasa de farinha de tribo, uma xícara de leite, uma colher de sopa de fermento em pó. Coco ralado a gosto e goiabada a gosto. Perfeito, não vou. Não tem segredo nenhum, gente. Nada. Facinho, facinho, facinho. Vamos de bolo, Nil? Já passamos os ingredientes, agora vamos fazer um bolinho pro seu café da tarde, bolo de goiabada, gente. E os ingredientes vão tudo aqui, ó, no liquidificador, rapidinho, rapidinho, ó. Três ovos. Meia xícara de óleo. Meia xícara de óleo. Receita vai estar no nosso portal, Taroba News. Vai estar no nosso Instagram do Vitrine Revista. Duas de açúcar. Vamos bater. Vamos bater? Fazer barulho? Então, faz barulho e aumenta o som, DJ. Vai lá. Vamos pegar as meninas da pecuária. Aí, ó, que foi só. Aê! Quando o Belante toca a mulherada no galope, quando o Belante toca a mulherada no galope, galopa, 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 não para. Você gosta do galope, das meninas da pecuária. Galopa, galopa, galopa e não para. Estou gravando no galope, das meninas da pecuária. Só isso? Só isso aí. Olha a rapidez isso aqui. Agora a gente coloca ali num bolo, ó. Duas xícaras de fubá. Hã. Três colheres de farinha de trigo. Hã. Despeja essa misturinha aqui. Tudo no bolo. Tudo no bolo. E agora vai no bracinho da Nilcega e dele. Vai no braço. A gente ajuda aqui, ó. Gente, receitinha fácil. O cafezinho da tarde pede um bolinho, né? E esse aqui, ó, olha, dá para fazer de olho fechado, né, Nilcega e dele? Sim, você pode colocar também goiabada picadinha. Meio, pedacinhos, fermentinho, ó. Olha que facilidade, gente. Não come bolo que nem quer. É verdade. Isso aí, vai coco também. Ó, vou colocar um coco ralado, que é para ficar mais feliz a mistura aqui. Aí sim, hein? Aí sim. Como que está o festeirei lá da Juni, na Nona Varta? Tá aqui lá na roça, festeirei, é bom demais. Tá bom demais, né? Eu sei que é bom. Amanhã tem festa lá no limonheiro, né? Ó. Fiquei sabendo aí. A Dalvinha, a Evinha me convidou, né, Eva? Um beijo para você, Eva. Delícia. Não pode perder, não. Boa festeirei lá para vocês. Não pode perder, não. E agora, rápido ou sim? Agora, rápido ou sim. Pega uma forma. Essa forma é minha, por isso que ela está bem surrada, é que eu mais gosto. É panela velha que faz comida boa, né, não? Não adianta. Eu tenho um monte de forma, mas essa aqui é a que eu gosto de fazer. Unta ela, eu faço isso aqui com papelzinho. Por quê? Para descolar esse bolo, sem problema nenhum, ele sai bonito assim, não sai de pedaço do bolo. Olha que bolão bonito, hein? É. Gostoso. Quanto tempo de forno aí, Nil? 40, 45 minutos, depende do forno. Depende do forno. Depende do forno. Essa é a dica. É. Cada forno, você sabe, né? Cada forno com o seu tipo de fogo, né? Isso. Ó, gente, receitinha fácil para você fazer ainda no seu café da tarde. Bolo de goiabada com a chefe Nilcegdeli. Já vamos levar aqui, ó. Forno pré-aquecido, Nilceg. Forno pré-aquecido, 180 graus. Que boa. Deixa ele aí, ó. Quando você está organizando as coisas, eu achei que tem que fazer a cauda, né? E essa cauda é bem rapidinha. A cauda você vai fazer no micro-ondas. Isso. Para derreter a goiabada, é melhor você misturar água com a goiabada e mandar no micro-ondas, porque é que demora um pouquinho mais. Ali, rapidinho. Então, enquanto ela vai derretendo essa goiabada aqui, gente, ó, é só você colocar no micro-ondas, vai mexendo de 30 em 30. 30 em 30 é melhor. E aí vai derretendo. Porque cada micro-ondas também tem muito sustento. Também tem sua potência. Deixa aqui, Canilcegdeli, porque esse bolo está começando a cheirar. É a goiabada que está trazendo esse cheiro todo, né? É a goiabada. Olha que delícia, ó. Já finalizou aqui praticamente. Ah, eu acho que... Você vai deixar esses pedacinhos aí? Vou deixar os pedacinhos para ficar... Isso é importante, hein? ...sozinho para comer. Olha isso aqui. Olha isso, minha gente. Ó. Que delícia. Aí, deu água na boca? Deu, né? Com certeza. Olha isso. Essa goiabada, esse bolinho de fubá. Prepara o cafezinho, né? Ó, a goiabada, gente, foi no micro-ondas. Nem precisa sujar a panela. Deixa eu mostrar o Instagram da Nilcegdeli, para você acompanhar o trabalho dela. Tem várias delícias acompanhar a rotina dela de modelo, né? Nas horas vagas, a Nilcegdeli de Miss, né? Aí, ó. Nilcegdeli sempre maravilhosa aqui com a gente. Hum, tá bonito isso, hein? Deixa eu mostrar também quem ganhou. É isso, produção? Vamos mostrar os ganhadores da nossa... Ó, quer ver? Vamos mostrar aqui os ganhadores dos nossos kits. Cada foto linda que a gente foi recebendo aqui, ó. Primeira foto. A Mafalda com os netos. Ah, o Vicente e a Isabela. Olha a Isabela, que titiquinha. Isabela, acabou de chegar no mundo. Seja bem-vindo, Isabela. Ganhou, hein, o kit. Meu Deus, hein, de que os olhos... Olha só, olha ele. Olho dela? Olha isso. Que linda, amendoado. E essa cor, que linda. Ó, ganhou também kit, hein? Ai, meu Deus. A Rose, dessa pequena mais linda com esses cachinhos. Que coisa mais gotosa. Vamos ver a próxima, ó. A Ruth, com a netinha, levou kit. Tamaraty também. Vamos ver a próxima. O Evandro, com a pequena também. Passe aqui, busque o seu kit, Evandro. A Isanete mandou a foto dos menininhos, da menininha. E aí, dois menininhos, né? Ai, que coisa linda, gente. Olha só essas bochechas. E o Isaac, também ganhou foto. Ai, que lindo. Ó, passa aqui na Rubi por a número mil retirar o kit de vocês, tá? Eu vou ficar por aqui, né? Porque agora são duas e cinquenta e nove. E o Cegdeli, muito obrigada. Que agradeço. Sempre uma delícia ter você aqui com a gente, ó. Que bom. Oi, abadinha, boa, hein? Recomendo, hein? Ó, pega esse pedação aqui, ó. Obrigada. Desculpa a correria, hein? Imagina, tranquila. Adoro correria. Vocês estão de um jeito louco aqui. E aí, ó.